Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo, você tem que clicar novamente no sininho e deixar um joinha. Só assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você todas as novas notificações em primeira mão. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar pra você uma oração infalível e perigosa. Mas antes eu quero pedir pra vocês não esquecer o nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o seu joinha em todos os vídeos meus que você assistir. Nos comentários você vai deixar o seu nome completo e a frase quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Outro pedido. Não pulem os comerciais, as propagandas dos nossos vídeos. Nós necessitamos das propagandas para continuar postando os nossos vídeos. E aí você vê as propagandas, com paciência, assiste os vídeos e assim você vai aprendendo. E com essa paciência e compreensão, você só tem a ganhar. Vai aprendendo sem pagar nada, sem gastar nada. Você aprende de graça. Eu gosto de te ensinar, eu gosto de te ajudar, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de cumprir a minha missão. Então, por isso, dessa forma, vocês vão estar me ajudando a cumprir a minha missão. Peço também que vai lá no canal Tudo é Fé e Tudo é Crença com Ivete Freitas. Vão fazer esse nosso novo canal crescer também. Lá tem orações e magias diversificadas. E dessa forma, você me ajuda a cumprir a minha missão. E aprende magias e oração diversificada. Tá bom, meu bem? Então, vamos a oração infalível. Essa oração, você que sofre por amor. Você que o seu amado te abandonou ou a sua amada. E que você já perdeu as esperanças. Então, meu bem, vamos animar. E faça essa oração só em último caso. Se realmente você ama essa pessoa, você faz essa oração que eu ensino pra você agora. Nove dias seguidos. E compartilha. Tá bom, meu bem? Quanto mais essa oração for feita, mais é forte o resultado. Então, é uma oração infalível. Uma vez realizada, não tem como voltar atrás. É muito importante que quando você receber a graça, ver o seu desejo realizado, você acenda uma vela, uma vela branca, em agradecimento para as entidades que vão ajudar você através dessa oração. Então, vamos lá. Salve a Umbanda! Salve meu Pai Xangô, Kaô, Kabe, em síloba! Saravá, meu Pai Xangô, saravá seus auxiliares! Eu invoco agora, na força da Umbanda, na sete correntes da Umbanda, eu invoco meu Pai Xangô e seus auxiliares. Invoco a corrente de Pai Xangô da Justiça, o Espírito de Justiça, para que me demonstrem o vosso poder, que assim como eu vi fulano de tal rir na minha presença, zombar do meu pranto e me humilhar, me desprezar, me esquecer, me agredir e me menosprezar. Que eu, fulana de tal, veja na minha frente, fulano de tal humilhando por mim, chorando por mim. Que fulano de tal não tenha paz, sossego, nem tranquilidade. Que cada vez que seus pulmões respirem, a cada vez que seu coração bata, a cada vez que uma gota de sangue corra nas veias de fulano de tal, ele se seja torturado pelo remorso, pelo arrependimento por ter me maltratado e se afastado de mim, como se afastou, me humilhando, me traindo. Que fulano de tal sinta saudades de mim, sinta muito a minha falta, pense em mim 24 horas do dia. que sinta ciúmes que fulano de tal se arrependa de me ter traído e que sinta remorso, arrependimento, saudade de mim. E só tenha paz quando o humilhado vier pedir perdão a mim, fulana de tal. Peço a o pai Xangô e seus auxiliares que olhem para a injustiça que eu sofri, sendo humilhada quando o fulano de tal zombou de mim, rindo do meu sofrimento, sem a menor compaixão. olhem para quando descaradamente agrediu a mim, que assim como eu vi fulano de tal na minha presença me humilhar e rir do meu pranto, assim peço pelo poder, pela força, pela justiça de pai Xangô é sua falange. Que eu veja na minha presença fulano de tal chorar diante de mim, me pedindo para voltar. Calmo, agilidade da falange que seja rápido. Como um raio, a sua justiça de Xangô. Clamo pela justiça de Xangô que o meu pedido seja atingido com a rapidez do raio. Já é feita essa justiça pela força de Xangô que sempre atende os meus pedidos. Eu, fulana de tal, agradeço a pai Xangô e toda a sua falange por interceder por mim e agir em meu favor. Assim eu quero, assim está decretado. Tá bom, meu bem? Faça a oração com fé e pensamento positivo. Agora eu vou ensinar pra você uma magia que você pode fazer com a oração ou sem a oração. você vai pegar uma garrafa ou uma lata de cerveja preta. Muitos conhecem por níger, mas é cerveja preta. Pronto. Você vai pegar uma vela vermelha. vai escrever no pé da vela, do pé pra ponta, três vezes o nome do seu amado ou da sua amada. Vai escrever nove vezes num papel. Você vai por oferenda a cerveja preta para o pai Xangô. Coloca o nome da pessoa, do seu amado ou amada dentro de um copo e despeja a cerveja dentro desse copo oferendando o pai Xangô e a falange dele. Então, dentro da lata vai o nome do seu amado ou amada nove vezes escrito num papel dentro de um copo que você vai colocar a cerveja preta oferendando para Xangô. Do lado você vai colocar a vela vermelha com o nome dele escrito três vezes do pé da vela para o pavio. Faz o pedido a pai Xangô e toda a falange dele e desde já agradece na certeza que já está resolvido. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração paz e luz para você paz e luz para todos.